Olá, meus queridos alunos de Feira de Santana, né? Estão descansados, estão prontos para mais uma aula. Fizeram a atividade anterior? Pois é. Antes da gente iniciar essa aula, gostaria de deixar aí o meu abraço, né? A Luziana Santos, Luzia, Maia e Daniela Santos, Mariana Mendonça, Sara Camila, Fabrício Santos, Samira Souza, José Marcos Santos, Lorena e todos os demais que comentam aí no nosso chat, deixem os bons dias, né? Deixem aí sua opinião sobre as nossas aulas, tá? Um grande e forte abraço a todos vocês e todos os demais também que estão aqui assistindo com a gente, né? Então, sempre deixem lá seu comentário lá no chat, dá um like lá nos nossos vídeos, né? Quem não estiver ainda seguindo aí o nosso canal, né? Siga aí o nosso canal, ative o sininho que assim vocês vão ficar mais atenados, né? Ao que acontece por aqui e não vão perder nadinha, nadinha, tá? E hoje nós teremos mais uma aula, agora aula de linguagens, onde nós iremos revisar o conteúdo que a gente viu na aula na aula anterior, né? Também de linguagem, que é sílaba tônica. E pra isso, nós vamos ver agora um videozinho pra gente compreender melhor, né? E tentar relembrar um assunto que a gente já viu, alguns conceitos aí da sílaba tônica, certo? Vamos lá? As palavras são formadas por sílabas. Toda palavra tem uma sílaba que é mais forte. Essa sílaba é chamada de sílaba tônica. As outras sílabas da palavra são as sílabas átonas. Vejamos. Papel, vidro, plástico. Papel, papel. Na palavra papel, nós temos duas sílabas. Uma sílaba é mais forte, é a sílaba tônica. E outra sílaba, é a mais fraca, é a sílaba átona. Mas para descobrir qual é a sílaba tônica, nós temos que colocar algumas regrinhas. A primeira regra é, nós vamos colocar como se cada uma delas fosse a sílaba tônica. Então, nós vamos falar forte, as duas. Papel, papel. Qual eu falei mais forte? Pá ou pél? E a segunda regra é, nós vamos chamar a palavra papel. Como se a palavra papel estivesse longe. Como se o papel não fosse exatamente uma palavra. Talvez fosse uma pessoa ou um animal. Então, nós vamos chamar. Então, nós vamos gritar porque o papel não está nos ouvindo. Então, nós vamos gritar. Papel. A sílaba que eu falei com mais ênfase, que eu falei com mais força, é a sílaba tônica. Então, papel é o pél, que é a última sílaba. Pa-pé-l. Vidro. Vi-dro. Vamos aplicar as mesmas regras para descobrir a sílaba tônica. Então, nós vamos chamar o vidro. Vidro. E agora, nós vamos ver qual é a mais forte. Vi-dro. Vidro. A mais forte é o vi. E ela é a penúltima sílaba. Porque dro é a última sílaba. Então, vi é a penúltima. Plástico. Plá-s-ti-co. Vamos fazer a mesma coisa. Plá-s-ti-co. 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 Qual é a mais forte? É o plá-s-ti-co. E ela é a nossa antepenúltima sílaba. Vamos analisar a palavra paralelepípedo. Paralelepípedo. Vamos dividir a palavra paralelepípedo em sílabas. Agora, vamos contar as sílabas. Sete sílabas. Mas será que é difícil analisarmos qual a sílaba mais forte, uma palavra com tantas sílabas? Não, porque nós sempre vamos levar em consideração apenas as três últimas sílabas. A última, a penúltima e a antepenúltima sílaba, porque sempre a sílaba tônica da palavra será uma destas três. Não vai acontecer de ser outras sílabas da palavra. Sempre uma das últimas três sílabas. Vamos praticar? Qual é a sílaba tônica? Jacaré, tucano, gato, búfalo, urubu, libélula. Quando uma palavra tem acento, então sempre a sílaba acentuada vai ser a mais forte. Então, vamos analisar a palavra jacaré. Jacaré. Então, nós estamos percebendo que existe um acento na sílaba ré. Portanto, ela é a mais forte. Tucano. Na palavra tucano não tem acento. Então, nós vamos relembrar as nossas regras. Vamos colocar cada uma delas? Tucano. 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 Como ficou melhor? Vamos chamar o tucano? Tucano. Agora, nós já percebemos. A mais forte é o cato. Tucano. No caso, a gente fala an por conta do n que está do lado. Gato. Gato. Como nós falamos? Gato. 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 Nós falamos o gá mais forte. Búfalo. Búfalo é uma palavra acentuada. Então, nós nem precisamos aplicar qualquer regra. Já sabemos que a sílaba mais forte é o bu. Búfalo. Urubu. Urubu não tem acento. Então, nós precisamos aplicar as nossas regras. Então, vamos lá. Urubu. 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 Qual é a mais forte? É o bu. Libélula. Esta também é uma palavra acentuada. Então, nós já sabemos que a sílaba mais forte é aquela que tem o acento. Então, é libélula. Por hoje é só. Obrigada por assistir. E aí, gente? Voltando aqui. Como é que essa sílaba tônica é classificada? Nós já sabemos que a sílaba tônica é a sílaba mais forte da palavra. Quando ela já vem acentuada, ela já dá pista para a gente, né? Porque aí a gente já vai saber qual é a mais forte. Sempre será aquela que é acentuada. Quando ela não estiver acentuada, nós utilizamos aquele macetezinho, né? Para facilitar e fingir que é o nome de alguém e a gente chamar e a gente encontra a sílaba mais forte. Que vai ser aquela que a entonação, ela é mais forte, certo? O pé é o mais forte. Esse pé, essa sílaba pé, ela é pronunciada com maior intensidade, tá? Então, aí, as sílabas, elas podem ser classificadas, né? A sílaba tônica é em oxítona. Quando a mais forte é a última. Paroxítona, quando a mais forte é a penúltima. E para a paroxítona, quando a mais forte for a anterpenúltima. Então, nós temos a sílaba tônica. Oxítona, última sílaba. A fé, o pé é o mais forte, que é a última. Por isso que é uma palavra oxítona. Para a oxítona, a penúltima sílaba, ela será mais forte. Com o nome mesa. Mesa, o mês, foi pronunciado com maior intensidade. Que é a penúltima sílaba. Então, é uma palavra paroxítona. E proparoxítona, quando a antepenúltima sílaba for a mais forte. Olha só. Lã. Vou apagar. Lã é o mais forte, né? E ela é a antepenúltima sílaba. Então, ela é uma palavra proparoxítona. Uma dica pra vocês. Todas as palavras proparoxítonas, elas são acentuadas. Todas as palavras proparoxítonas, elas são acentuadas. Se não tiver acento na antepenúltima sílaba da palavra, vocês já vão saber que proparoxítona, ela não é. Certo? Então, a sílaba tônica, ela é pronunciada com a da sua posição. A sílaba pronunciada com mais força é a sílaba tônica. E ela vai ser classificada em oxítona, quando for a última. Paroxítona, quando for a penúltima. E proparoxítona, quando for a antepenúltima sílaba. Leia as palavras do quadro com atenção. As sílabas destacadas, elas representam a sílaba tônica. Olha, jacaré, uré, né? E já tem um acento. Nem precisava a gente fazer essa testa em internet de chamamento aí. Por ser a última sílaba, ela vai ser o quê? Uma palavra oxítona. Coruja. Não tem acento. Então, necessita a gente fazer. Coruja. O ru foi a sílaba pronunciada com maior intensidade, a mais forte. E é a penúltima sílaba. Então, nós temos aí uma palavra paroxítona. Abóbora. Olha, uma palavra acentuada, já é dica. E ela dentro aí da posição das sílabas, contando aí do final pro início. Rabóibó. Então, primeira, segunda, terceira. É a terceira sílaba, ou seja, é a antepenúltima sílaba. Tá acentuada? Então, a gente já sabe que é uma proparoxítona, certo? Vamos trabalhar agora com alguns rótulos, né? Produtos de mercado. A palavra aí é delícia. Delícia. É uma palavra paroxítona. Paroxítona. Por que pró? Porque a penúltima sílaba é a mais forte. Não tinha nem necessidade da gente fazer o chamamento, porque a sílaba já está acentuada. Então, as sílabas que estão acentuadas sempre serão as mais fortes, tá? Então, delícia. Esse li é o mais forte. Então, nós temos uma palavra paroxítona, certo? Café! Olha o fé aí. O fé é o mais forte. Também está acentuado. E é a última sílaba. Então, é uma palavra oxítona. Lâmpada. Lembra que eu falei para vocês que toda palavra paroxítona é acentuada? Olha uma palavra aí onde a antepenúltima sílaba está acentuada. Então, se trata de uma palavra paroxítona, porque a sílaba tônica, a sílaba mais forte, a que é pronunciada com maior intensidade, é a antepenúltima sílaba. Então, é uma palavra paroxítona. Outros símbolos aí, né? Itaipava. Itaipava. Pá. Pá é o mais forte. Ipá é a penúltima sílaba. Então, aqui nós temos uma paroxítona. Guaraná. O Ná está acentuado. Nem precisa a gente chamar o nome para poder saber qual é o mais forte. Se é a última sílaba, é o quê? Oxítona. Pá. Pá é o mais forte. E o Pá é a penúltima sílaba. Só tem duas sílabas nessa palavra, né? Então, só tem a última e a penúltima. E se é a penúltima mais forte, então nós temos aí uma paroxítona. Garoto. 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 O Ró é o mais forte, né? Que é a penúltima sílaba. Então, ela vai ser o quê? Paroxítona. Danone. Danone. Da. No. O Nó é o mais forte. Se o Nó é o mais forte, é uma paroxítona. Nestlé. Nestlé. O Tlé. Então, é o quê? É a última sílaba. Então, será aí uma oxítona. Vamos juntos explorar mais uma aula? Então, vocês lembram que nós estamos aqui estudando sobre sílaba tônica, né? Pois é. Eu vou lançar alguns desafios para vocês. Vocês vão pegar seu caverno, porque agora você será um caçador de palavras. Desafio 1. Procure em livros, nas atividades que você recebeu da sua escola, pode ser também, nos rótulos de embalagens ou mesmo na TV, palavras de acordo com a sílaba tônica. E aí, vocês vão escrever aí no seu caderno três palavras oxítonas que não têm acento, não são acentuadas. Uma oxítona que tem acento, três paroxítonas que não têm acento, duas paroxítonas que três paroxítonas acentuadas e três paroxítonas. Por que a Prana colocou três paroxítonas sem acento? Porque não existe, não existe palavras paroxítonas sem acento, tá? Então, toda paroxítona, ela tem que ter acento. O desafio 2. Descubra qual é a palavra. Olha aí. Palavra paroxítona acentuada, ela é paroxítona acentuada, de três sílabas que dá o nome a uma substância extraída da cana de açúcar que colocamos no café ou no suco para adotar. Que produto é esse? Escrevam aí no chat. Ó, tempo para vocês. Conseguiram adivinhar? Não? Quem conseguiu? Escrevam aí. O que será, hein, gente? É açúcar. Ó, açúcar. Qual mais forte? O su. E o su, ele é acentuado. E a penúltima sílula, então, é uma paroxítona. E aí, nós vamos para uma atividade complementar, que a prova vai compartilhar aqui com vocês, né? Aí, na orientações aí do aluno, tem esse link aqui de um joguinho de cartas. Eu só vou apresentar para vocês como é que é esse joguinho de cartas. É bem legal para a gente trabalhar aí a sílaba tônica, certo? Aqui, nós temos aqui o jogo de cartas sílaba tônica, certo? Aqui vocês vão clicar em começar. Logo que vocês colocarem esse link, vai aparecer isso aqui. Então, vocês vão vir aqui, clicar em começar. E aí, nós teremos o nosso joguinho. Vocês podem tocar em qualquer carta aqui para abrir, certo? Então, eu vou clicar aqui na 1. Máquina é uma palavra o quê? Oxítona, paroxítona ou proparoxítona? Máquina está acentuada e é o quê? A antepenúltima sílaba. Então, a palavra proparoxítona. Proacentou? Acentou. Então, vamos aqui para a número 2. Incrível, ó. Já é acentuada, é a penúltima sílaba. Então, é uma palavra paroxítona. Aí, a prova acentuou. Então, esse joguinho de cartas, vocês só vão virando aí as cartinhas e tentando acertar aí qual é a sílaba tônica e como ela é classificada, certo? O joguinho é esse, gente. A prova vai ficando por aqui, né? Façam aí a atividade de vocês, realizem os desafios. Depois, acessem esse joguinho que é bem bacana e vai reforçar aí o conteúdo com vocês para que vocês possam testar os seus conhecimentos e ver se vocês realmente aprenderam, tá? Um beijo no coração de todos vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau!